Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! E hoje temos uma receita de um pão de coco aqui delicioso, super fácil e muito fofinho. Está chegando agora no canal? Aproveita e já se inscreve e ative o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Começo colocando no bol 300 ml de leite morno, são dois copos americanos até a risca. 30 gramas de fermento biológico fresco, 2 colheres de sopa, ou se for usar o seco, 10 gramas. 80 gramas de açúcar, 4 colheres de sopa, misturo. Acrescento 240 gramas de farinha de trigo peneirada, são dois copos americanos até a boca. Misturo bem, cubro e deixo descansar uns 30 minutos para o fermento reagir. Depois acrescento um ovo e venho com dois copos de farinha de trigo peneirada, mais 240 gramas. Acrescento 8 gramas de sal, uma colher de chá. E neste ponto aqui acrescento a manteiga ou margarina, são três colheres de sopa, 60 gramas. Agora venho com mais meio copo de farinha de trigo. Música Usei em total, entre o fermento e a massa, 4 copos e meio de farinha, 540 gramas. E esse que sobrou aqui no copo eu vou reservar para depois a gente sovar a massa. Os ingredientes da receita eu sempre deixo na descrição do vídeo para vocês. Agora cubra e deixe descansar aqui até dobrar ou triplicar de volume. Enquanto isso eu vou preparar o recheio. Na travessa eu coloco duas colheres de manteiga bem cheia. Música Duas colheres de açúcar. Música Um ovo. Música E um pacote de coco ralado. Música Vou misturar bem e vou acrescentar mais uma colher de manteiga aqui e reservar. Música Agora transfiro a massa para a bancada e vou sovar. Vou usar a farinha que sobrou no copo, vou polvilhando a farinha aos poucos na bancada e vou sovar uns 10 minutos. Música 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 Agora vou bolear. Música Deixo relaxando aqui 5 minutinhos, assim fica mais fácil para esticar a massa. A massa relaxou, agora eu vou abrir com o rolo. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo no rolo e estico a massa, deixo ela com 50 centímetros de comprimento por 40 de largura. Música Agora venho com o recheio e vou espalhar em 2 terços da massa. Música Agora venho com essa parte até o centro e esse outro lado eu vou colocar aqui em cima. Música E vou dividir a massa em 8 partes iguais. Música Agora eu estico um pouco a massa com bastante cuidado para não quebrar. Torço. Música E vou transferir para uma forma de 40 por 30 que está untada com desmoldante caseiro. A receita do desmoldante eu tenho aqui no canal, sempre deixo o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. E faço assim com todo o restante da massa. Estico cuidadosamente para não quebrar e torço. E vou colocando uma do lado da outra deixando 1 centímetro mais ou menos de espaço. Agora pincelo com um ovo batido misturado com uma colher de leite. Música Vou cobrir e deixar aqui fermentando até dobrar de volume. Música Agora levo para assar. O forno está pré-aquecido a 180 graus e deixo ali de 35 a 40 minutos. Ou até que ele fique bem assadinho e douradinho. Nossa rosquinha já assou. Veja como que ficou. Uau, que lindas. Lindas e deliciosas. Agora transfira o paragrade para esfriar. Música E vamos cortar uma para ver como que ficou essa delícia. Hum, chegou a hora de experimentar. Olha que delícia, fofinha. Música Super fácil, macia, fofinha. Gostaram meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba, bateu, tá pronto. Tchau. Tchau.